Sobre ti se alegrará, e ele em amor te renovará, e deixará sobre ti alegria, 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 deixará. Deixará, 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 deixará. Deixará, deixará, deixará. Boa noite, irmão e irmã, que a graça do Senhor e do Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que Deus fale a sua oração nesta noite, que você, pela ação do Santo Espírito, cultue a Deus de forma agradável e dinda do Nosso Senhor. Começamos mais um culto com a corção alegre, com a corção grata a Deus, porque Deus nos dá o privilégio de louvarmos, adorarmos o Santo Nome Dele. Então louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós nesses dias. E eu agradeço a Deus pela sua vida que participa conosco deste culto, agradeço a Deus pela vida da sua família, agradeço a Deus pelo privilégio que temos de poder falar a você a respeito desse Evangelho tão maravilhoso que transforma a nossa vida. Então peço a Deus nesta noite que fale ao seu coração, fale à sua vida, que transforme aquilo que precisa ser transformado no seu lar em você. Então louvasse a Deus por esse momento. Eu agradeço mais uma vez a Deus pela sua vida e peço a Deus que derrame graça sobre o seu lar. Desde já, como temos feito todos os domingos, todas as quartas, todas as escolas dominicais, se você tem algum motivo de oração, se você tem alguém que você deseja que estejamos orando, envia-nos o seu pedido, envia-nos o seu motivo de oração, que é o término do culto, estaremos orando pela pessoa ou pela causa que você nos enviar. Demos início, portanto, ao nosso culto, abrindo a palavra de Deus lá no profeta Isaías, capítulo 6. Eu o convido a abrirmos a palavra de Deus lá no profeta Isaías, capítulo 6. E esse capítulo é um capítulo que nos mostra, ou mostra Israel no primeiro momento, mas mostra-nos hoje também, que quem governa, quem reina sobre todas as coisas é o Deus eterno. Nesse capítulo aparece a morte de um rei que foi importante na caminhada de Israel, foi um rei importante para o reino de Israel. No entanto, o rei morreu, e reis vão e vêm, reis nascem e morrem, reis se tornam poderosos e são derrotados. No entanto, o nosso Deus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, permanece para sempre e eternamente. E esse Deus, esse rei, é o Deus Santo. E aí, então, o profeta Isaías tem uma visão. E na visão que o profeta Isaías tem, diz-nos o seguinte, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 7. No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa, uma brasa viva, que tiraram do altar com o matenaz, com a brasa tocou minha boca, e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua inibidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aí, meus irmãos, minhas irmãs, um texto que fala da santidade, da perfeição, da integridade do nosso Deus. Um texto que diz-nos e declara-nos que Deus é santo, santíssimo, e nada impuro permanece na presença do Senhor. E aí então Isaías olha para si mesmo, depois de contemplar a santidade de Deus, ele olha para si mesmo e diz, Deus, Ai de mim, porque estou perdido, perecerei, serei exterminado. No entanto, Deus vai em direção a Isaías. Deus toca-lhe os lábios e Deus então dá a Isaías as condições de permanecer na presença dele. Nós hoje entramos na presença do Senhor, não porque temos méritos, não porque somos capazes, não porque somos perfeitos, mas porque Deus, em Cristo Jesus, nos dá livre acesso a ele. Portanto, eu o convido a exaltarmos ao Deus que nos chama a sua presença, ao Deus santo, 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 a cantarmos a esse Deus entoando em número 11, onde exaltamos ao Deus que é santo. Hino de número 11. Santo, 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 Deus unipotente, Santo, 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 justo e compassivo, santo, 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 santo temor, tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e penso em teu amor. Santo, 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 todos os venidos, juntos com os anjos, proclamam teu amor. Antes de formar-te firmamente a terra, eras e sempre és, e hoje és Senhor. Santo, 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 Deus o repotente, tu as obras vovas, teu nome em cronso é bom. Santo, 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 justi e compassivo, Deus soberano e céu sou Criador. Amém, amém. Louvado Senhor, o Senhor que é santo, que é santíssimo e nos chama a sua presença para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Nesta noite eu convido, neste momento, a que você baixe sua fronte e façamos uma oração. Uma oração onde adentramos, onde colocamos-nos na presença desse Deus que é santo. Mas que façamos como Isaías, que olha e vê o Deus que é santo, mas olha para si mesmo e se reconhece como pecador. Em dia de Deus, então, ele busca em Deus o perdão pelos seus pecados. Eu o convido a se colocar em dia de Deus. Que dia de Deus, orientação para a sua vida, exaltando a Deus porque Ele tem que cuidar de você. Então, vai a sua fronte e coloquemos-nos na presença do céu. Ó Deus, nós nos colocamos em tua presença nesta hora. Louvando e adorando o teu nome. Reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade, o teu governo absoluto e soberano. Reconhecendo, ó Pai, que a nossa vida está entre as mãos. Sabedores somos, ó Pai, que a nossa vida, nada acontece em nossa vida. Nada acontece em nossa família. Nada acontece em nossa cidade. Nada acontece em nosso país. Nada acontece neste mundo. Sem que o Senhor esteja no governo, ó Pai. Sem que o Senhor o permita. Por isso, ó Deus, nesta noite, quando a tua igreja se une. Que o Senhor traga paz aos corações. Que o Senhor lhe calma as mentes. Que as almas, ó Pai, encontrem tranquilidade no Senhor. E possamos, então, adorá-lo, exaltá-lo na beleza da tua santidade, ó Deus. Mas ainda, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Os caminhos que andamos que não agradam a ti. As palavras que falamos que não são agradáveis a ti. Os pensamentos que pensamos que não agradam a ti, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos e permita a Deus que nos sustente em caminhos que glorificam o teu santo nome. Eu coloco cada um que está participando deste culto, nesta hora, na tua presença. Pedindo ao Senhor que esteja perdoando os nossos pecados. E fazendo-nos andar por caminhos que exaltam a ti. Tome, ó Deus, cada família. Tome cada pai, cada mãe, cada filho em tua presença. E sustente-nos, ó Deus. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abramos ainda nossas bíblias, irmãos e irmãs. Temos-nos colocado na presença do Senhor. Na certeza de que Deus nos aceita em sua presença. Nós fazemos, neste momento, um exercício. Eu peço que, no momento, não agora, na hora do culto, evidente. Mas, na hora que você estiver na sua casa, com o tempo, eu peço que você ande pela sua casa. E olhe a sua casa. E olhe os bens que você adquiriu. E veja as coisas que você possui. E exalte a Deus. Porque tudo o que você tem, é bênção de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que você possui, é de Deus que deu a você, para que você goze e usufrua. As bênçãos, até mesmo a sua família, seus filhos, são bênçãos de Deus para você. A sua vida é sua. Mas é Deus quem adeus a você. Eu o convido a abrir sua Bíblia lá em primeiro livro das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Onde o autor deste livro reconhece, quando ele coloca, escreve a oração do rei Davi. Ele descreve a visão de Davi a respeito das coisas que ele dizia serem suas. Mas ele reconhece que eram de Deus. E que Deus as dava a ele. Veja o que diz aí. E eu convido a que você faça a leitura na sua casa. Eu lerei o versículo 10. Eu peço que você leia o versículo 11. Eu lerei o versículo 12. Eu peço que você leia o versículo 13. E faremos essa leitura, ainda que não ouçamos a voz, que eu não ouça a voz de vocês. Mas eu peço a você que leia na sua casa. Nós estamos em culto a Deus. Que leia na sua casa esse texto se você tiver uma Bíblia nas suas mãos. Se você não tiver uma Bíblia nas suas mãos, o pastor Givanildo fará a oração aqui. Fará a leitura dos versículos pares, dos versículos ímpares. E eu lerei os versículos pares. Você acompanha a leitura juntamente com o pastor Givanildo. Então eu começo e você também lê o versículo ímpare. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a creditação toda e disse. Bendito és tu, Senhor. Deus de Israel. Nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu exaltaste por chefes sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ter de ficar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem, sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se chama aqui, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, um Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos e inclina-me o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, da coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. O contexto deste texto é o seguinte, o rei Davi juntara tesouros, ofertara prata, ouro para a construção do templo. Os príncipes do povo, seguindo o rei, fizeram a mesma coisa. O povo, seguindo o exemplo do rei, seguindo o exemplo dos príncipes, também ofertaram. Tiraram do seu bolso, tiraram das suas coisas e ofertaram para a construção do templo do Senhor. E aquilo que me chama a atenção aqui é que o rei Davi está em uma oração de ação de graças. E quando ele faz a oração de graças, ele diz o seguinte, tudo vem de tuas mãos e é tudo teu. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte, aquilo que eu possuo e agora oferto, na verdade, é tua. Agora, o Senhor só me deu para que eu usufrua, para que eu goze das bênçãos que o Senhor me concede. Por isso é que eu pedi a você e peço a você que faça esse exercício. Perceba que tudo aquilo que você tem, na verdade, é de Deus. E Ele dá a você para que você usufrua e goze nesta vida das bênçãos dEle sobre você. Eu peço que você baixe a sua franja. E se coloque a ingratidão de Deus. Ora a Deus, neste momento, por alguns segundos, alguns minutos, oração de gratidão. Quando você diz, Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Deus, obrigado pelos meus filhos. Pelo alimento à mesa. Pelas vestes que correm meu corpo, pelo teto que abriga a minha cabeça, que está sobre a minha cabeça. Me protege do frio, da chuva, das intempéries do tempo. Deus, obrigado porque estou vivo. Obrigado porque posso adorá-Lo. Agradeça, Deus. Deus tem feito muitas coisas por você. Apesar de muitas vezes não percebemos. Ele cuida de nós. Faça a sua frente. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela vida. Pela nossa vida, pela vida de cada um que participa deste culto. Gratos porque o Senhor tem-lhe sustentado. Gratos pelo trabalho que temos. Gratos pela família. Somos gratos a Deus pelo alimento à mesa. Pela veste. Pelos amigos que temos. Gratos porque temos a liberdade de cultuá-Lo, ó Pai, ainda que em dias difíceis. Gratos pela tecnologia. Que nos dá acesso aos irmãos. E os irmãos têm acesso a nós. Gratos, ó Deus, por todas as bênçãos. Pelos enfermos que o Senhor recupera. Por aqueles que têm sido curados, ó Deus. Desse mal que tem avançado. Somos gratos porque o Senhor tem dado capacidade ao homem de buscar um remédio, uma vacina. Mas também têm dado capacidade a homens para tratar daqueles que estão sofrendo nos hospitais. Gratos pelos médicos, pelos enfermeiros. Que têm lutado, ó Deus, dia após dia, noite após noite. Somos gratos a Ti pela vida deles, ó Deus. Gratos, ó Deus, por aqueles que têm se desgastado para solucionar esse tempo. Dá respostas a esse tempo tão difícil. Gratos pela salvação em Cristo Jesus. Gratos pelo perdão dos pecados. Somos gratos a Deus. Por tantas e quantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E permitam a Deus, em nome de Jesus, que haja sempre gratidão em nosso coração. Em nome dele, que oramos e agradecidos. Amém. Eu convido ainda, meu irmão, minha irmã, a abrirmos nossas Bíblias lá no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Se você puder acompanhar a leitura, lendo, senão ouça a leitura. Salmo 34 diz assim. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. E este é o convite do salmista, do rei Davi. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse é o convite que nós ouvimos e queremos, neste momento, convidá-lo a também exaltar o Senhor, soltando a sua voz. Cante a Deus aí em sua casa, que celebre o Senhor. Neste momento, cantaremos duas músicas de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite. A gente vai estar cantando alguns cârticos aqui, em adoração ao nome do Senhor. Ele é o princípio, ele é o início, o meio, o fim. Vocês vão cantar Ofa e Ômega. Oua só, o alta, ómega, Cristo, Filho, ó Vim, ó Vim, ó Vim, ó Vim, Senhor Jesus, Estás assentado no trono Sempre reinando, soberano Anjos cantando, homens voando Alemão cantando, Deus rei unido Com seu povo Alfa, oh, alfa O melhor Cristo Filho Oh, vem Oh, vem Senhor Jesus Oh, vem Senhor Jesus Eu espero A sua volta O grande dia Vem que tu virás Então subiremos De convenir Contigo estaremos Para sempre Para sempre Filho Filho Oh, vem 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 histórias sobre amor ao próximo, já ouvimos mensagens a respeito desses dois temas. E hoje ouviremos uma história sobre vigilância, histórias que Jesus contou, uma história sobre vigilância. O pastor Ivanildo é quem trará a nós a mensagem do Senhor. Eu peço a você que vá à sua frente para que oremos pelo pastor Ivanildo e por nós mesmos para que ouçamos a palavra de Deus e sejamos transformados por ela. Vá à sua frente, oremos. Ó Deus, nossa gratinão a Ti, por tudo que fizemos até o presente momento. E agora, ó Pai, pedimos ao Senhor que seja com o Teu servo, que ministrará a Tua palavra, que trará a mensagem do Senhor ao Teu povo, que cada um que ouvirá a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito trabalhe da forma que a Tua palavra encontre corações como que solos produtivos que transformem a nossa vida. seja, ó Pai, com cada um que ouvirá, seja com o pastor Ivanildo que pregará, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 É uma alegria, irmãos, para cada um de nós podermos estar aqui, mesmo a distante uns dos outros, mas reunidos no só pensamento, para adorarmos o nosso Senhor, o nosso Deus. Mesmo em momentos tão difíceis que nós vivemos, mas o Senhor Jesus já nos alertou quanto a isso. Ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições e, por isso, nós descansamos das palavras do Senhor, porque, ao mesmo tempo que Ele disse que nós passaríamos por aflições, Ele disse que nós deveríamos também ter bom ânimo, porque nós, assim como Ele venceu o mundo, nós também o recebemos. Então, graças a Deus por esse momento tão precioso em nossas vidas, onde temos a oportunidade de podermos louvar o Seu nome, de podermos adorá-Lo na beleza da Sua santidade e, acima de tudo, a oportunidade que Ele nos dá de podermos refletir na Sua Santíssima Palavra. Então, abra, irmãos, a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e nós iremos fazer a leitura do verso 28 até o verso 37. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos de 28 até o verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite, nos meus corações, irmãos. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. Vamos orar, meus irmãos, pedindo o auxílio do Senhor para as nossas vidas nessa hora. Ó Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome porque, mesmo sendo quem nós somos, o Senhor permanece misericordioso, o Senhor permanece sendo bondoso, o Senhor permanece a se inclinar com os ouvidos, a atender às orações que fazemos a Ti e também, ó Deus, a atender às nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que foi alcançada através dos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó, obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário e que nos abriu um novo e vivo caminho, de maneira que hoje podemos ter como igreja livre acesso ao trono da Tua graça. Ó Deus, é através desse sangue que a nossa adoração é aceita diante do Senhor. É confiado, ó Deus, nesse sangue que nós estamos diante da Tua santa presença nessa hora e rogamos a Tua bênção sobre a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar para que possamos compreender a Tua palavra. Nos capacite também, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, entender e também transmitir a Tua palavra ao coração do Teu povo. É o que nós Te pedimos nessa hora, humildemente, reconhecendo a nossa incapacidade. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa leitura da santa palavra do Senhor. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito entre 62 e 69 d.C. Esse Evangelho, ele teve como propósito principal apresentar o Senhor Jesus Cristo como o servo. Servo esse que foi também apresentado pelo profeta Isaías. Um servo sofredor, aquele que veio não para ser servido, mas um servo que veio para servir e para cumprir o plano de Deus, através do seu serviço. Esse Evangelho, irmãos, ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos encontrar esse servo, nós vamos encontrar o serviço desse servo. Perceba que Marcos vai mostrar Cristo andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando os enfermos e pregando o Evangelho do Reino. Nós vamos encontrar Marcos mostrando esse Senhor, esse servo incansável, cumprindo o plano de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Isso é do capítulo 1 ao capítulo 11. Mas a segunda parte, irmãos, vai do capítulo 12 até o capítulo 16. E essa segunda parte, enquanto a primeira, nós encontramos o serviço desse servo. Na segunda parte, nós encontramos o sacrifício desse servo. Porque aqui trata dos últimos momentos do Senhor Jesus enquanto estava aqui na terra. Nós vamos encontrar a última semana do Senhor Jesus junto com os seus discípulos e cumprindo, assim, a ordem que Deus lhe havia lhe dado e confiado. Aqui, irmãos, no capítulo 13, esse capítulo nos apresenta o conhecido sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesse sermão proferido pelo Senhor, ele faz aqui uma junção entre eventos que aconteceriam um pouco mais adiante da sua era, no ano 70, e outros que aconteceriam somente próximo à sua vinda. Ou seja, muito do que Jesus falou aqui nesse sermão, irmãos, no capítulo 13, já se cumpriu de forma parcial. Entretanto, outras coisas já estão se cumprindo, já se cumpriram no decorrer da história e culminarão com a sua segunda vinda. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa passagem, ele mostra que esse sermão do Senhor está muito ligado com o sermão, com a profecia de Daniel no capítulo 9, no capítulo 11 e também no capítulo 12. O reverendo Hernandes diz o seguinte, O sacrilégio desolador de que fala Daniel aplicou-se primeiro a Antíoco Epifânio no segundo século a.C., precisamente no ano 168. Ele sacrificou um pouco a Zeus no altar do templo de Jerusalém. Esse fato provocou a guerra dos Macabeus, ou a conhecida guerra dos Macabeus. O segundo cumprimento ocorreu quando as regiões romanas invadiram Jerusalém no ano 70 d.C., e atearam fogo e destruíram o templo. O terceiro cumprimento ainda está por vir. Ele se dará quando o anticristo cometerá o último sacrilégio, exigindo a adoração de si mesmo, como se fosse Deus. Perceba, irmãos, então, que o que Jesus falou aqui nesse sermão do capítulo 13 está muito ligado, inteiramente ligado, à profecia de Daniel. A ocasião, irmãos, em que Jesus proferiu esse sermão, nós vamos encontrar nos versículos de 1 a 4. Acontece da preocupação dos discípulos. Quando o Senhor sai do templo com os discípulos, eles mostram a beleza do templo ao Senhor. Mas o Senhor, ao olhar para eles, diz que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então, a partir daí, os discípulos ficam preocupados com aquela profecia do Senhor, com aquele prenúncio do Senhor da destruição do templo. Então, nessa ocasião, os discípulos fazem duas perguntas ao Senhor. A primeira é, quando aconteceria aquilo que o Senhor Jesus havia proferido? E a segunda é, que sinais precederiam esse evento que o Senhor Jesus proferiu? Perceba, irmãos, na narrativa do capítulo 13, que Jesus não responde quando iria acontecer, mas os sinais ele revelou aos seus discípulos. Jesus mostrou aqui no capítulo 13, irmãos, que o fim desta era seria caracterizado por algumas coisas. Veja, no versículo 5 ao versículo 8, ele vai mostrar que seria caracterizado pelo falso messianismo e por convulsões físicas e sociais no mundo. Perceba que nos versos 9 a 13, ele vai mostrar que seria caracterizado por oposição generalizada ao Evangelho e perseguição também aos crentes. Ele mostra também nos versos 14 a 23, que seria caracterizado pela intensificação da pressão sobre a igreja para aceitar um falso messias. Mas o Senhor Jesus disse, irmãos, que tudo isso fim daria com a vinda do Filho do Homem. Tudo isso fim daria com a sua vinda, que será marcada por sinais cósmicos e pela reunião dos eleitos de Deus, nos versos 24 ao verso também 27. A pergunta, então, irmãos, que nós fazemos é se aquilo que o Senhor Jesus falou realmente já se cumpriu de forma parcial? Se tudo aquilo que o Senhor falou vem se cumprindo também dia após dia até a nossa era? Será, irmãos, que a sua segunda vinda não acontecerá? E se tudo isso, irmãos, que já está acontecendo no nosso meio de forma muito clara, qual deve ser, então, a nossa postura? A resposta é muito clara. Nós devemos ser vigilantes. Foi exatamente isso, irmãos, que o Senhor falou aos seus discípulos. Foi exatamente essa ordem que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos. E é exatamente isso que nós encontramos nessa passagem do verso 28, em diante do capítulo 13. O Senhor ordena aos seus discípulos, vigiai. Os discípulos deveriam vigiar diante de tudo aquilo que ele havia mencionado antes. Por isso, irmãos, nessa hora, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre a necessidade de vigilância. Pergunta que eu quero fazer, irmãos. É quais são as razões pelas quais nós devemos nos manter vigilantes? Esse texto, irmãos, vai nos responder a essa pergunta, em primeiro lugar, mostrando que nós devemos nos manter vigilantes para que essa profecia do Senhor Jesus Cristo não seja negligenciada. Perceba que os versos 28 a 31, o Senhor vai mostrar isso aos seus discípulos. Irmãos, é bem verdade que muitas pessoas têm esquecido do cumprimento dessa promessa, ou dessa promessa que foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a essa terra, Ele cumpriu aquilo que deveria cumprir, Ele foi assunto aos céus, mas Ele foi com a promessa. Ele foi dizendo que um dia voltaria. E essa promessa feita pelo Senhor não deve ser negligenciada por nenhum de nós. Essa promessa, irmãos, jamais deve deixar de permear as nossas mentes. Toda a Escritura nos leva, irmãos, a estarmos certos de que esse evento, de que esse fato, que essa profecia, a proferida pelo Senhor Jesus Cristo, é algo certo e não algo duvidoso. Nós vamos encontrar isso em todos os textos das Escrituras. Por exemplo, irmãos, quando vamos para o livro de Atos, Lucas narrando o momento em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, essa foi uma preocupação também dos discípulos. E o Senhor mostrou que era certa essa sua vinda. Atos capítulo 1, verso 9 em diante, diz o seguinte, Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Perceba, virar é algo certo, não é algo duvidoso. Essas foram as palavras dos anjos aos discípulos. Ele virá do mesmo modo como vocês viram subir. Não somente Atos, irmãos, vai nos mostrar isso, mas o livro de Apocalipse também. O João vai falar sobre isso. Apocalipse capítulo 2 diz o seguinte, Diz-me ainda, o Senhor Jesus Cristo falando a João na ilha de Pátanos, Diz-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Essas foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, irmãos, aqui nesse sermão, o Senhor diz o seguinte, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Ou seja, irmãos, assim o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos, assim como vocês conhecem os sinais que antecedem a chegada das estações do ano. Vocês devem, é um dever de vocês, estarem prontos para conhecer os sinais da minha segunda vinda. Tudo isso, irmãos, que está acontecendo no mundo, deve nos trazer a certeza de que tudo o que Cristo falou de fato é verdadeiro e que a sua vinda de fato acontecerá. Por isso, o Senhor Jesus, ele continua no seu sermão dizendo o seguinte, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Irmãos, existem divergências entre os estudiosos em relação a esse verso, em relação a palavra geração em que o Senhor mencionou aqui nesse verso. Uns dizem que Jesus está se referindo à sua própria geração. Outros, entretanto, afirmam que a geração a qual Jesus se refere aqui é a que inicia desde a sua primeira vinda até a sua volta. Nós não podemos, irmãos, descartar a nenhuma dessas duas, dessas duas, desses dois entendimentos a respeito desse verso. Porque, irmãos, se o Senhor Jesus falou que era para a sua geração que de fato aquilo ia acontecer, aconteceu de fato no ano 70, se cumpriu no ano 70. Mas não podemos descartar a outra, porque o que aconteceu no ano 70 era um tipo do que acontecerá também no futuro. Por isso, nós não devemos descartar nenhuma dessas duas possibilidades. Assim como o Senhor falou o que iria acontecer, aconteceu a destruição em Jerusalém. Isso era um tipo do que iria, e do que vai acontecer também na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o fato é, irmãos, que Cristo, Ele voltará. E Ele falou no verso 31, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Por essa razão, irmãos, nós devemos permanecer vigilantes quanto à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para que essa verdade não possa ser negligenciada. Cristo, Ele voltará. Mas, irmãos, quais as razões pelas quais nós devemos nos manter vigilantes? Nós já vimos aqui que o Senhor Jesus nos mostrou que é para que a sua profecia não seja negligenciada, Ele voltará. Mas, em segundo lugar, irmãos, é para que a data do cumprimento dessa profecia não seja distorcida. Perceba que o Senhor Jesus, Ele se preocupa com isso também ao falar aos Seus discípulos nos versos 32 e 33. Perceba também, irmãos, que nos nossos dias não são poucas pessoas que têm sido enganadas, que têm sido amedrontadas por falsas profecias, por falsos mestres, por falsos profetas. Muitos, no decorrer da história, já tentaram por várias vezes marcar a data da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, perceba que todas elas fracassaram. A pergunta que nós fazemos é por que essas pessoas que marcaram a data da volta do Senhor Jesus Cristo fracassou ou fracassaram? A resposta é muito clara, irmãos. É porque ninguém pode decifrar esse dia. Porque esse dia pertence exclusivamente à soberania de Deus. Esse dia da volta de Cristo pertence somente e exclusivamente à soberania de Deus. Só Deus sabe esse dia. Encontramos isso, o Senhor Jesus falando isso também no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 6. Essa é uma preocupação também dos seus discípulos. Mas, veja o que o Senhor falou para eles. O texto diz no verso 6 do capítulo 1 de Atos, Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas o Senhor respondeu, Não, vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É algo que pertence somente ao Senhor. é algo que compete somente ao Senhor, que está debaixo da autoridade do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus afirma aqui nesse sermão do capítulo 13 de Marcos, versos 32 e 33. Ele diz o seguinte, Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, se não tão somente o Pai. Por isso, o Senhor Jesus diz no verso 33, Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Por isso, irmãos, nós devemos estar sempre de fato vigilantes. Nós devemos estar vigilantes para que nós não sejamos enganados por falsas datas, para que nós não sejamos enganados por falsos cristos, para que não sejamos enganados por falsas profecias. Mas, irmãos, quais as razões pelas quais nós devemos nos manter vigilantes? Nós já vimos que, em primeiro lugar, é para que a profecia de Cristo não seja negligenciada. Em segundo, nós acabamos de ver que é para que a data do cumprimento dessa profecia não seja distorcida, para que nós não sejamos enganados. Mas, em terceiro lugar, irmãos, é para que as exigências dessa profecia proferida pelo Senhor Jesus Cristo não sejam banalizadas. Não sejam banalizadas. Os versículos 34 a 37, o Senhor vai alertar também os seus discípulos quanto a isso. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós algumas atitudes e posturas. Aquilo que o Senhor falou, proferiu, aquilo que o Senhor falou que iria acontecer exige de nós algumas atitudes. Exige dos seus discípulos algumas posturas. Porque muitos dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se eles jamais fossem voltar. Essa é a verdade. Muitas pessoas dizem que creem, mas vivem como se eles não fossem voltar. Foi exatamente essa, irmãos, eu digo isso porque foi exatamente essa descrição do evangelho de Mateus, do texto paralelo a esse. No capítulo 24, Mateus falou sobre isso a partir do verso 33. Perceba o que Mateus nos diz, ele diz mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem. Irmãos, comer, beber, casar-se e dar-se em casamento faz parte da nossa rotina de vida, faz parte da nossa vida, não existe nenhum erro nisso, mas o problema irmãos está quando nós entregamos, quando nós nos entregamos as coisas ou abraçamos essas coisas sem levar em consideração a volta do Senhor Jesus Cristo, quando nós pensamos que a nossa vida só está aqui e esquecemos que um dia o Senhor irá voltar, esse é o problema, quando achamos irmãos, que todas essas coisas tem fim em si mesmo, esse é o grande problema, o fato é irmãos, que se nós não sabemos o dia e a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo, nós seremos de fato tidos por loucos se nós vivermos de forma despercebida, a confissão de fé de Westminster irmãos, no capítulo 33, na versão terceira, na versão terceira, diz o seguinte, assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, para que a confissão diz a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor e estejam prontos para dizer vem logo Senhor Jesus, amém. Ou seja, irmãos, o dia desconhecido do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós algumas coisas, o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo exige de nós que estamos aqui, afastamento do pecado, o Senhor prometeu que iria voltar, ele quer encontrar a sua igreja santa e imaculada, o retorno do Senhor Jesus Cristo, a promessa de retorno exige de nós afastamento do pecado, exige de nós firmeza na fé, exige de nós humildade também, exige de nós prontidão e exige de nós irmãos anseio por esse retorno, a igreja deve ansiar ao retorno do Senhor Jesus Cristo como nós cantamos ansioso espero a tua volta, por isso o Senhor Jesus Cristo ele disse aqui no verso 34 é como um homem que ausentando-se do país deixa a sua casa dá autoridade aos seus servos a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie ou seja irmãos se o Senhor voltar e esse dono da casa ele encontrar esse dono da casa desapercebido se ele for e voltar e encontrar esse dono da casa desapercebido seria de fato irmãos uma negligência e um despreparo desse porteiro dessa pessoa que lhe deu a ordem por isso o Senhor Jesus Cristo disse no verso 35 vigiai pois porque não sabeis quando virá o dono da casa se a tarde se a meia-noite se ao cantar do galo se pela manhã para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo o Senhor Jesus conclui esse sermão dizendo o que porém vos digo digo a todos vigiai isso é uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo irmãos a expectativa pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo deve correr em nossas veias essa expectativa essa espera pelo Senhor Jesus Cristo deve correr de fato irmãos em nossas veias a expectativa do retorno de Cristo ela deve ser uma mola propulsora para as nossas ações devemos agir sempre pensando no retorno do Senhor Jesus Cristo o que fortaleceu lembre-se que o que fortaleceu Jó em seus dias de adversidade foi exatamente irmãos a esperança no levantar do Redentor foi isso que fortaleceu Jó nos seus dias de adversidade ele disse eu bem sei que o meu Redentor vive naquele momento de extrema dificuldade na sua vida onde ele perde tudo ele diz eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por sobre a terra foi essa esperança essa esperança no retorno no levantar desse Redentor que fortaleceu Jó no seu dia ou nos seus dias de terríveis adversidades portanto irmãos esse texto nos ensina algumas coisas importantes para as nossas vidas primeira coisa irmãos e esse texto nos ensina ao lermos esse texto nós devemos ponderar para as nossas vidas é que nós não devemos irmãos como o povo de Deus ficar desesperados com o que tem acontecido no mundo não devemos ficar desesperados irmãos é de estranhar quando nós percebemos coisas acontecendo no mundo e o povo de Deus temeroso com isso apenas irmãos isso são coisas que tem acontecido que o Senhor Jesus Cristo disse que teria que acontecer foram promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo para mostrar que aquilo que ele prometeu de fato iria se cumprir essas coisas que tem acontecido nos nossos dias irmãos só mostram para cada um de nós que a nossa redenção está próxima irmãos guerras terremotos fomes falsos mestres epidemias e etc são sinais irmãos que tem que acontecer o Senhor Jesus Cristo mostrou isso são sinais que ratificam a promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor falou é necessário que isso aconteça o nosso Redentor está vindo buscar a sua igreja são sinais de consolo para cada um de nós e não sinais que devem nos amedrontar irmãos o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o pau essas foram as palavras de um dos pais da igreja a chamada origem o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro enquanto irmãos esses sinais que tem acontecido esses sinais que temos visto no nosso dia a dia tem levado muitas pessoas a refletirem e se a chegarem mais ao Senhor por outro lado irmãos outros tem se rebelado ainda mais contra o Senhor e vivendo ainda mais de forma dissoluta o Evangelho irmãos ele amolece o coração daqueles que hão de fato de ser salvos mas o Evangelho ele endurece ainda mais o coração dos ímpios como é que está como é que você tem recebido a mensagem do Evangelho pergunta que eu faço para você nessa noite que está nos assistir é como anda a sua vida o Senhor Jesus Cristo ele prometeu que iria voltar e essa volta exige algumas coisas de nós exige algumas posturas de nós como anda a sua vida como é que você tem vivido será que você tem vivido como as pessoas do dia de Noé que não creram naquilo que de fato iria acontecer o apóstolo Pedro ele falou sobre isso na sua segunda carta no capítulo 3 ele diz o seguinte nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões e dizendo onde está a promessa da vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação mas Pedro dá uma resposta a esses homens escarnecedores no verso 8 ele disse há todavia uma coisa ó amados que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia essa foi a resposta de Pedro a essas pessoas irmãos nós não devemos esquecer e nós não devemos nos envergonhar de falar sobre a segunda vinda sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo lembre-se que todos zombavam de Noé enquanto Noé estava construindo a sua arca todos zombavam dele mas o dilúvio aconteceu e o dilúvio destruiu a todos os incrédulos a igreja ela tem permanecido na terra a igreja tem levado essa mesma mensagem de Noé uma mensagem de salvação como é que anda a sua vida como você tem recebido essa mensagem eu quero concluir irmãos com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte a segunda vinda a segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado muitos falsos mestres negam que Jesus voltará outros tentam enganar as pessoas marcando datas contudo outros dizem crer na segunda vinda de Cristo mas vivem como se ele jamais voltasse ou jamais fosse voltar irmãos Cristo ele voltará os sinais tem se cumprido e são provas daquilo que Cristo falou de fato é verdade Cristo de fato de fato voltará e a ordem que ele deu a cada um de nós foi vigiai vigiai e orai devemos vigiar irmãos para que nós não possamos negligenciar essa promessa devemos vigiar para que não sejamos enganados quanto a data do cumprimento dessa promessa devemos vigiar irmãos para que essa promessa não seja banalizada ou para que nós não venhamos a banalizar essa promessa através das nossas ações através dos nossos atos o que eu digo para você que não conhece a Cristo é volte-se para ele volte-se para Cristo porque ele de fato voltará e Deus nos ajude e Deus nos abençoe aquele que é santo se santifique ainda aquele que é sujo se suje mais como disse ao livro de Apocalipse João o Senhor Jesus Cristo falando a João possamos irmãos ao invés de se sujar mais de nos distanciar mais do Evangelho e possamos nos santificar mais esperando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo Maranata ora vem Senhor Jesus Amém Deus abençoe a sua vida nossa gratidão a Deus pela certeza que ele nos dá de que as promessas dele certamente se cumprirão e uma das promessas do Senhor e do seu povo é que ele voltará para levar os seus para junto dele portanto na palavra de hoje nós podemos dizer que devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje fosse voltar agora devemos viver uma vida de vigilância uma vida de santidade uma vida de espera pelo Senhor porque certamente ele voltará eu convido a cantar comigo o hino de número 368 já estamos indo para o fim do nosso culto após o hino 368 nós então faremos a oração final e impetaremos a bênção o hino 368 Deus nos dá e pede o seu poder embaliza o vosso lado vós dispense o seu cuidado Deus nos guarde e pede o seu poder pelo seu poder e do seu amor estaremos todos com Jesus pelo seu poder e do seu amor oh que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde para o seu louvor consolados e contentes acherados sempre aos crentes Deus nos guarde para o seu louvor pelo seu poder e do seu poder e do seu amor estaremos todos com Jesus pelo seu poder e do seu amor oh que Deus nos guarde em sua luz Deus nos guarde e vem do seu amor pelo seu poder e do seu poder e do seu amor oh que Deus nos guarde oh que Deus nos guarde a ti porque o Senhor nos alerta através da tua palavra o Senhor nos ensina através da tua palavra o Senhor não nos deixa desavisados pelo contrário a tua palavra está aí nos alertando nos ensinando para que nos voltemos para ti pois sabemos oh Pai que em Cristo Jesus todos aqueles que confiarem naquilo que o Senhor fez na pessoa do teu filho certamente estarão contigo a eternidade mas oh Deus nós sabemos que enquanto não ocorrer a volta de Jesus Cristo precisamos estar vigilantes sermos encontrados nos teus caminhos e para tanto precisamos da força que o Senhor nos concede precisamos oh Deus do sustento que tu nos das sabemos oh Pai que por nós mesmos deixados aos nossos próprios pensamentos e caminhos certamente nos afastaremos de ti por isso oh Pai em nome de Jesus sustenta cada um que participou deste culto na tua presença fortalece-nos oh Deus eu coloco ainda oh Deus na tua presença Viviane pedindo que o Senhor continue a restaurar a sua saúde pedindo ao Senhor que continue a guardá-la que a tua boa mão seja sobre ela oh Deus já tenha melhorado no entanto pedimos oh Deus que o Senhor recupere de tal forma que ela saia do hospital e possa voltar aos seus queridos oh Deus em nome de Jesus pedimos oh Deus também por todos quantos trabalham com a saúde que foram colocados em oração que o Senhor esteja olhando por eles oh Deus sustentando-os oh Pai guardando-os oh Deus em nome de Jesus oh Pai que cada lar que participou deste culto seja abençoado por ti cada lar que ouviu a tua palavra Deus seja impactado pela tua palavra e seja Deus transformado pela tua palavra Deus em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe oh Pai que o Senhor nos guarde para a glória do Senhor em nome de Jesus amém e agora irmãos e irmãs que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e a consolação do Santo Espírito repou sobre vós bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra até a volta gloriosa de Jesus amém amém sustentado e guardado pelo céu até quarta-feira se assim a conferência Deus abençoe Amém Amém Amém